Olá pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo, o Alvester aqui, e dessa vez a gente vai comparar os personagens que próximos vão vir dos banners, né? Que no caso são Xiao, Heking, Futal e Intente, tá? Esses são os personagens 5 estrelas que estão previstos com mais chances, né? De aparecer nos próximos banners, Xiao, que é o que tá no banner atual, Heking vai aparecer a partir do dia 17, tá? Então já tá confirmado isso, Heking a partir do dia 17, Futal com altas possibilidades de ser o terceiro banner, No ponto 3, tá? A gente não tem confirmado pela Mihoyo, mas tudo tá indicando que a Rotal vai aparecer A gente já tem a arma dela em game, a gente tem até o name card dela em game, tá? Então tem tudo indicando que vai ser a Rotal Ou ela vai aparecer como um terceiro, como um quarto banner, junto com o banner, no meio lá do banner da Heking Ou depois do banner da Heking, mas no ponto 3 ela aparece E no ponto 4, a maior possibilidade, que tá sendo mais falado, é o Vente, tá? O primeiro run do jogo com o primeiro personagem 5 estrelas do jogo de banner, né? Que foi o Vente, tá? Vai ser o Vente, provavelmente junto com a Rosária Então... Meu objetivo nesse vídeo aqui é ajudar vocês a decidirem qual desses personagens vocês vão querer rolar, tá? Então, começando pelo Xiao, tá? Xiao é o personagem que tá no banner agora, ele é o personagem 5 estrelas, é o nosso anemo azulzinho, tá? Ele é um personagem, eu vou até pegar aqui, como eu tenho o próprio personagem E vou jogar um pouquinho com ele no abismo, né? Mostrar pra vocês Esse aqui é o 12º andar, tecnicamente é um andar mais difícil E, como vocês podem ver, eu consigo matar os bichos com muita facilidade, tá? Essa é a força do Xiao Ele tem um dano muito constante, de boas, tá? Eu não tô nem fazendo uns combos aqui direito Porque eu tô tendo que prestar atenção no que eu tô falando E ele tem um dano muito constante, muito de boa E muito alto, tá? Muito alto O DPS dele é muito alto Os valores dele são muito altos Então, é um personagem que você quer pegar pra investir E ele vai, vai, tipo, vai valer a pena o seu investimento, entendeu? Ele vai dar muito dano Transformando todo o seu investimento em dano furo, assim É muito bom o personagem Então, esse é o Xiao Esse é a força dele, tá? Ele pega o investimento que você colocou E... Beleza Deixa eu fazer o meu trabalho agora, sabe? Personagem totalmente solo e egoísta Não precisa de mais ninguém Como vocês puderam ver ali Não precisa de mais colocar mais nenhum personagem Pra matar os inimigos Eu só fui com o Xiao e comecei a matar tudo Basicamente De skills, o que ele tem, né? Ele tem lá os modificadores dele O base, de ataque básico De chance crítica aumentando Quando você vai upando O ataque básico dele é muito alto, tá? Os modificadores dele Só por existir São bem altos Que já ajuda, né? Além disso As porcentagens são altas do ataque básico E do 10, tá? Só que o principal é o Supremo, tá? O Supremo que vai permitir Ele ganhar um bônus de ataque E um bônus de ataque no mergulho Permitindo ele pular muito alto Como vocês puderam ver ali Eu fazendo no gameplay E daí, durante o mergulho Eu dou muito dano, tá? O dano de mergulho dele O plan de ataque É absurdamente forte Você pode ficar spamando isso de boas O Supremo dura 15 segundos, né? Então, enquanto o Supremo tá ativo Você vai lá E spamma o Supremo Qual é o ponto fraco do Xiao? É o... Quando ele não tá com o Supremo, né? Quando ele não tá com o Supremo Ele é um personagem Mais ou menos, tá? Ele não é incrível Porque é o Supremo Que faz ele dar aquele dano Bústico absurdo, tá? Então Em situações que ele não tá com o Supremo E em situações que tem poucos inimigos Quando tem muito inimigo Eu posso ficar dando dano de mergulho ali E dar dano a muitos inimigos ao mesmo tempo E é incrível É um dos melhores personagens do jogo Quando tem poucos inimigos Ele ainda assim é muito bom Ele tem uns combos muito bons Tem o famoso Jet Combo, né? Que você dá o ataque básico Ataque carregado Pula e mergulha Então fica fazendo esse combo toda hora Quando você tá matando um único single target E é um combo que dá muito dano Mas não é lá a melhor caso do mundo Em questão de single target, tá? Só pra deixar claro Daí a gente passa pra Keqing A Keqing é uma personagem Muito interessante E muito complexo, tá? Ela tem duas builds diferentes Tem a build eletro E a build dano físico Quero até mostrar pra vocês Esse aqui é um material Que eu uso de referência Em vários vídeos meus E se vocês olharem As duas builds dela, tá? As duas recomendações São gigantescas Só pra comparar com outro personagem Com a da Lisa aqui, por exemplo Se você ver o tamanho de recomendações É bem menor Apesar de bem... Do Razor também, ó Bem menor a quantidade de recomendações, né? Só pra vocês terem uma noção Em comparação Então esse aqui é o da Keqing A Keqing vai ter duas builds diferentes As duas funcionam É a da Keqing de dano físico E a Keqing de dano eletro Basicamente você vai escolher Uma ou outra Dependendo das armas que você tiver, tá? Em resumo Se você tiver armas que combina mais Com a Keqing de dano físico Você vai fazer dano físico E se você tiver armas que combinem mais Com a Keqing de dano eletro Você faz a de dano eletro Se você tiver arma pras duas Aí você... Beleza, você escolhe o que você quer fazer Tá? Mas a ideia é basicamente essa, tá? E ela é uma personagem muito... Tipo, muito legal Muito variada Porque... Por ser do dano eletro, né? É um personagem que normalmente É... Eles servem pra... É o famoso palpato da obra, tá? É a mesma coisa que o Razor Você pode pegar ela E colocar aquela conta contra qualquer bicho E ela vai matar Ela não tem muitas fraquezas Nesse sentido, tá? Principalmente se você estiver fazendo ela Dano físico, né? Dano físico bate em qualquer coisa Ela também dá muito dano Vocês verem os números aqui, ó São números muito legais O Supremo dela dá muito dano também De uma vez só Já tem a mecânica do Death Olha só quanto dano ela dá Bush, né? No Supremo É muito legal o personagem Então... Ela tem um pouquinho... Ela é um pouquinho fraca Quando você compara com outros DPS Cinco estrelas, tá? O dano que ela dá total Se você comparar com uma Ganyu Se você comparar com um Xiao, por exemplo Se você comparar com um Diluc Com esses personagens O DPS total dela É um pouco menor Quando comparado Porém, não quer dizer que ela é ruim, tá? Pelo contrário Ela é muito boa E ela tem essa força Como eu mostrei pra vocês Ela é literalmente Serra pra tudo, tá? Em qualquer situação Você pode colocar com ela No time que ela vai funcionar, tá? Qualquer inimigo que estiver contra Ela vai funcionar também O que não acontece com os outros DPS Normalmente Ok? Então ela é muito boa Dá muito dano Se você gosta dela Pode investir à vontade Que você não vai se arrepender Ela vai dar muito dano sim, tá? Só que eu quero sempre deixar claro A diferença de poder Entre os personagens E ela é um personagem que Comparado com outros DPS e cinco estrelas Ela fica um pouquinho atrás, tá? Só um pouquinho, né? Não é tanta diferença assim, não Os valores dela são altos Ela tem esse dash no E, né? Que funciona pra várias coisas Você pode marcar o inimigo E o Supremo Vocês puderam ver ali Que é o Star Wars Sword Ela é a sequência de dash Que ela dá nos inimigos Dando muito dano, tá? Sequencial Esse Supremo vai ser mais efetivo Quando você estiver fazendo Ela de dano elétrico Você estiver fazendo ela de dano físico Não vai ser tão efetivo assim Mas ainda assim é bom, tá? Então, assim Vá lá Brinca com a Kikking Ela é uma personagem muito interessante Tem vários combos Você dá um ataque básico Você dá um ataque carregado por cima Você é bem forte, tá? E aí a gente passa pra Rural O personagem que a gente Ainda não viu as skills, né? Porém, ainda assim A gente já sabe Que ela é uma personagem Muito interessante Os modificadores dela São muito legais E ela vai ter uma mecânica única, né? De dar muito mais dano Quando ela ativar a skill elemental Sem a skill elemental dela Ela é uma inútil, basicamente Tá? Porque os modificadores de ataque dela São baixíssimos Se você olhar aqui O ataque básico dela É baixo, tá? Então ela precisa dessa skill E quando ela ativa essa skill Ela ganha um super buff no ataque E transforma todos os ataques dela Em elemento de fogo Então você pode fazer ação Com esse buff Você fica bem mais forte E o legal é que esse buff Que ela ganha É de acordo com a HP máximo dela Então a comparação que eu faço dela É com o Tartaglia, tá? Nosso querido Charles Então o Charles também Tem uma mecânica com essa, né? Quando ele ativa o skill elemental dele Ele fica com as adagas E as adagas dão muito mais dano Que o arco Então você sempre quer Bater com o Charles Na forma de adagas Não na forma de arcos É a mesma coisa que ela Ela vai ter o tempo aqui De... Cadê? Vai ter o tempo de 8 segundos Se não me engano Aqui, ó 8 segundos, tá? Então durante esses 8 segundos Você vai dar muito dano E depois quando os 8 segundos Acabar Você vai mudar para outro personagem, tá? Então se você gosta Desse estilo de gameplay A Rotal é para você Ela vai ficar com 8 segundos De dando muito dano Todo dano de fogo Você pode fazer reação e tal Os modificadores dela São muito legais E ela também tem a mecânica De perder e ganhar HP, tá? Com a Rotal Você vai querer ficar sempre Com um HP Menor do que a metade Porque quando você estiver Com a metade Você vai ativar Essa passivazinha aqui dela, ó Que aumenta o dano dela Em 33% Que é absurda Essa passiva, tá? Aumentar o dano em 33% É muita coisa E é dano Pyro E tipo Todo ataque básico dela É dano Pyro Por causa da esquiva elemental E tal Então essa esquiva é muito boa Você tem que ver Que ele é ativado Então se você acha Essa mecânica legal De ter que ficar Controlando o HP, né? O Supremo dela Vai rilar E vai rilar Mais quando ativar Mais inimigos e tal Então vai ter toda uma mecânica De marcar também os inimigos Quando ela der o ataque carregado Que ela vai marcar O inimigo com fogo E os inimigos vão ficar Levando dano constante e tal Então vai ter várias mecânicas Interessantes Se alguma dessas mecânicas Ficou interessante pra vocês Vocês acharam legal? Vá atrás da Rotal Porque ela parece ser um personagem Muito único, tá? Muito único E por último Mas não menos importante Provavelmente vai ter O rerun do Venti Lá no 1.4 E o Venti é um personagem Absurdo, tá? Eu gosto de brincar Que ele é basicamente O personagem 6 estrelas O único personagem 6 estrelas Que a gente tem no jogo, tá? Então Por que ele é o único Personagem 6 estrelas Que a gente tem no jogo? Porque ele é um personagem Muito único No que ele faz, tá? Então ele tem a capacidade De juntar os inimigos Aqui, ó Como vocês podem ver E além Não reparem no dano No meu Venti Porque o meu Venti Tá buildado com Horrível Mas mesmo assim Mesmo buildado Horrível Ele me ajuda Absurdamente, tá? Por que? Ele tem essa capacidade aqui, ó Como eu tô mostrando pra vocês Ele tem a capacidade De juntar os inimigos, tá? Então ele junta os inimigos Dando um dano legal, tá? Mesmo o meu Não muito buildado Ele ainda dá um dano decente Constante E ele aplica reações Além disso, as reações Quando você tá com o set O bônus de set Anemo completo Ele ganha também Como se não fosse suficiente Ele tira resistência A elementos E tá fazendo a mistura, né? No supremo dele Então ele Além de Juntar os inimigos Ele tira resistência Ele faz O dano que os inimigos Recebem Ser maior, né? Então ele tem Muito combo Ele gera Muita energia Também, tá? Então reparem Que ele ganha Três orbzinhos A cada Quando eu uso o meu E, ó Eu uso o E Vai vir três orbs Na minha direção Tá? E eu posso usar o E A cada cinco segundos Então essa é uma geração De energia Muito alta, tá? Muito alta Mesma Então o venti Basicamente o que ele faz? Ele junta os inimigos Tira a resistência Dá dano É isso Ele faz tudo Basicamente, tá? A única coisa que ele não faz Como suporte É rir lá É literalmente A única coisa Que ele não faz Tá? Ele dá dano Ele tira a resistência Ele ajuda Gera energia, tá? A única coisa que ele não faz É rir lá Pronto Tipo É isso Então o venti É um personagem Incrível Incrível Desses todos, tá? É o que eu recomendaria Caso, tipo Se você não tem o venti Eu recomendaria você Ir atrás dele Porque ele é um personagem Por essa habilidade Principalmente a habilidade dele De juntar os inimigos, né? Essa habilidade dele De juntar o inimigo É muito útil Em várias situações Várias situações, tá? Em alguns momentos Você deixa o inimigo Totalmente fora de controle Tipo O inimigo não consegue Te atacar Porque ele tá No problema do venti Ele tá sendo levantado Pelo venti Ele tá no controle De grupo ali Constantemente Isso te ajuda muito Muito, muito Em várias situações de jogo Várias, várias, várias Então A minha recomendação É Se você não tem o venti Você começar a pensar Em guardar por ele, tá? Porque tem altas chances De ele aparecer No mundo 4 Então esses são os personagens Então a gente vai ter O Xiao Como DPS Talvez um DPS Mais incrível Que a gente tem aqui Nas opções, tá? A Keking Como personagem Muito única Assim, se você Gostou do personagem Gostou do estilo Do gameplay dela Vai atrás, tá? Aqui, gente O principal É isso Se você gostou Do estilo Do personagem Então se você gostou Do estilo Do Xiao Gostou do estilo Da Keking Gostou do estilo Da Rotal Gostou do estilo Do venti Você vai atrás dele Primeira coisa Que você vai pensar Daí você vê Se é o que dá Mais DPS Se é o que dá Melhor suporte E etc Isso aí é o secundário Mas primeiro você vê Qual o estilo Você combina com você Combina com o seu estilo De gameplay Combina com Como você joga Bom, eu pedi a vocês Curtirem o vídeo Caso vocês tenham gostado Ajuda bastante Então mais uma vez Xiao Já está no banner Dia 17 Depois provavelmente Lá no mês seguinte No mês 3 A gente vai ter a Rotal E no ponto 4 A gente vai ter o venti O tal vai ser um DPS Muito bom Keking é um DPS Muito bom Xiao é um DPS Incrível Principalmente em situações De muitos inimigos Dano em área E tal Tem um dos danos Em área mais consistentes Do jogo E o venti Melhor suporte Do jogo Talvez o melhor Personagem do jogo Sem muita disputa Então Esses são os personagens Esses são os futuros Banners 5 estrelas Que a gente vai ter no jogo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Falou pessoal Obstê saindo